E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, gente, eu estou aqui no Tower of Hell pra fazer o desafio que se eu cair eu vou ter que dar uma mola para alguém. Mas antes, eu dei seu like e um salve para a Esther, então sem mais delongas, vamos lá. Pessoal, vamos começar aqui, gente. E bom, basicamente vai funcionar assim. Se eu cair eu vou ter que dar uma mola para alguém, qualquer pessoa aqui, né? E, tipo assim, gente, provavelmente eu vou estar dando mola vermelha, né? Por causa que a mola mais barata é a mola de Speed, né, galera? Pra quem não sabe, é a vermelha. Tá? Então, é isso, né, gente? Então, bora cumprir aqui esse desafio. Eu tenho poucos pontos, né? Tenho aqui 1.521, né? Então, é isso, galera. Vamos pra cá, pra cá, meu Deus. Aqui, é só fazer que eu não gosto, gente. Meu Deus, caí já, então bora aqui comprar. Primeiro eu vou perguntar pra quem quer, em vez de eu ficar jogando na pessoa, né? Porque tem vezes que eu faço isso, quando eu passo, aí eu desço aqui embaixo e eu jogo a mola em cima da pessoa, né? Alguém... Alguém quer uma mola de Speed? Então, eu vou ter que dar só desfide, galera. Eu vou ficar pobre, mais pobre do que eu já sou. Eu vou dar... Tá, eu vou chamar ele aqui, velho. Vem aqui, ok? Vem aqui perto, eu vou jogar a mola, galera, pra cá. Cadê? Cadê a mola, menino? Pegou? Ó, poxa. Cadê a mola? Sumiu. Meu Deus, eu vou comprar outra, né? Fazer o quê, gente? Eu vou ter que dar a mola, não é tentar dar a mola. Joguei, galera. Pronto, dei a mola. E pronto, bora continuar aqui o desafio. Eu tô ficando mais pobre do que eu já sou, beleza? Obrigada. Eu vou escrever aqui... De nada. Então, bora aqui, bora aqui. Nossa, mas esses blocos são muito lentos, hein? Umas doezinhas. Gente, uma aqui pra cá, meu Deus. Ai, ai, ai. E, gente, eu tô gravando esse vídeo aqui de noite. Então, se eu estiver falando muito baixo... Eu acho que não tô falando muito baixo, não, sabe? Porque o microfone fica bem perto, sabe? O microfone é do... Do PC mesmo, tá, gente? Então, não sei, né? Porque eu ainda não vi como que fica... É a minha voz. No tom que tá, sabe? No tom. Tá, gente. Então, bora aqui. Então, vamos aqui esperar. E, galera, eu tô com a minha skin aqui de... De Natal, né? Meu Deus, mas os blocos nem desciam até aqui. Chega aqui, bloco. Meu Deus do céu, bloco. Vai fazer eu gastar mais pontos. Ai. De novo, não. Por quê? Gente, eu vou mudar na próxima... De partida depois. Eu vou perguntar aqui pra quem quer. Ah, eu vou jogar pra qualquer pessoal que apareceu na frente, então, hein? Tá, eu vou jogar aqui no meio. Quem quiser pegar, pega. Quem quiser não pega. Aí, eu deixei... Nossa! Dá nem pra ver a mola, né? Mas, olha lá. Eu fiz outro gif. Pegou a mola, galera. Tá, então. Eu vou pra... Outra partida, né, gente? Então, quando começar uma nova partida, eu volto aqui com vocês. Bom, gente. Vamos aqui, né? Começar. Bora lá. Vamos esperar. Nossa. É quando eu chego, os blocos demoram a chegar aqui, né? Mas, beleza. Vamos pra cá. Ah! Ai, meu Deus. E, gente, comenta aí o próximo desafio que vocês querem que eu trago aqui pro canal, beleza? Pra mim não ficar, tipo, pensando muito, porque isso me ajuda bastante, né? Você está dando a sugestão de vocês, né? Então, bora comprar aqui mais uma mola. Nossa! Meu Deus! Hum! Já se foi meu dinheiro. Tá. Eu vou dar aqui a mola. Vou perguntar de novo. Gente, eu não gosto da mola de Speed. E nem do Speed, né? Eu não vou dar pra quem tem mola. Aquela ali já tem a mola de... Aqui no meio. Que nem eu fiz a outra vez. Ah! Aí, eu joguei. Quem pegar é dele. Tá. Acho que ninguém está interessado nessa mola, não. Nossa. Tomara que eu não caia, tá? Pelo amor de Deus. A mola é muito cara. Por causa que está na Pro Tower. Meu Deus do céu. O que eu estou fazendo? É a minha vida. Gastando meus pontos tudo. Você vendo o dinheiro. Joguei outra mola aqui. Olha lá. Olha o menino guloso. Pegou as duas... Tem duas mã... Olha o que eu tô fazendo. Tchau, tchau. E aí, o amor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, o amor. Se inscreva no canal 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 Beleza gente, então eu cheguei aqui no final galera Então bora para o final do vídeo Então pessoal, foi esse vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal Beijo e até o próximo vídeo Fui Fui